Eu vou fazer a roupa da Gloria Groove, tá bom? Então bora lá! O que que é o Freezen? Ah, incrível! Não? Não, é aqui na Lili! Deixa eu medir aqui pra eu saber se vai ler aqui. Tá bem! Eu vou fazer a roupa da roupa da roupa da roupa da roupa da roupa da roupa. Eu vou me dar o nade de roupa que tuong a roupa da roupa da roupa! Puxa facendo uma roupa de roupa de roupa. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Música 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 Música